Olá, eu passei por várias crises de pânico e muita ansiedade de ter que tomar vários remédios e não conseguir nem ao menos dormir, nem controlar a ansiedade nem o pânico. Foi então que depois de passar por vários psicólogos e remédios controlados e nada adiantar, que eu fui buscar na internet algo que pudesse me ajudar. E foi aí que eu descobri o método CDA, que mudou muito a minha vida, me ajudou muito e eu recomendo a todos, de verdade, que o método CDA realmente vale a pena, funciona e vale a pena qualquer um que já gastou muito dinheiro fazer esse método. E eu quero agradecer de coração ao Joéberton Rodrigues por nos proporcionar esse método e nos ajudar muito. Então, peço a vocês que estão passando por esses momentos de crise, de pânico, ansiedade, de fazerem o método CDA, pois realmente vale muito a pena. Espere um pouco. Gostou desse vídeo? Então clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e também, se você quiser saber mais sobre tratamentos emocionais, é só chamar no WhatsApp que está aparecendo na tela. Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço!